Sabe o que é que fica feliz com esse cara correndo aqui com a bola? É o Soares, né, que vai ganhar a companhia de velocidade do Ferreira, mas calma que ele não joga contra o Flamengo. Ainda vai levar aí uma, duas semanas pra voltar a fazer treinos mais fortes e quem sabe voltar a ser relacionado ainda neste mês de junho. Não adianta procurar, tá? Diogo Barbosa não tá no campo, tá a academia se preparando pra dar adeus ao tricolor e ir pro Fluminense, tudo indica isso. As imagens são do Gabriel Filipozzi, que tá lá no treino, e trazendo tudo pra gente.